As tensões da crise entre a Ucrânia e a Rússia estão fervendo há mais de dois meses, e os esforços diplomáticos para resolver a questão mostram poucos sinais de progresso. Como informamos ontem, a Rússia tem mais de 100 mil soldados em sua fronteira com a Ucrânia, provocando alertas ocidentais de uma invasão iminente. Moscou, que negou repetidamente seus planos de invasão e diz estar respondendo à agressão de aliados da OTAN, descarta tais advertências como histeria. E como se isso não bastasse, a situação nas duas superpotências mundiais, Estados Unidos e Rússia, tornou-se muito tensa em relação a esse conflito. Além das tensões diplomáticas entre os dois países, um submarino nuclear da Marinha dos Estados Unidos entrou em águas russas. Isso fez com que as relações entre os dois países fossem semelhantes às da Guerra Fria. Por causa disso, a ameaça de uma terceira guerra mundial está aumentando. Mas, independentemente de onde esse conflito absurdo nos levará, há aqueles que estão convencidos de que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia anunciará a vinda do Messias. A profecia de Vilna Gaon Um rabino diz que uma profecia secular de seu famoso ancestral Vilna Gaon, conhecido como um dos líderes judeus mais influentes da história moderna, está prestes a ser cumprida. Especialistas no assunto citarão a preocupante escalada da tensão militar como o cumprimento da profecia de Vilna Gaon feita no século XVIII. O clérigo, também conhecido como Rabi Elijal Ben Shlou Mosalmin, foi um dos principais intérpretes de textos religiosos e uma das figuras judaicas mais influentes desde a Idade Média. Disse que ele passou uma profecia para seu filho que dizia Quando você ouvir que os russos capturaram a cidade da Crimeia, você deve saber que os tempos do Messias começaram, que seus passos estão sendo ouvidos, profetizou Vilna Gaon. E quando você ouvir que os russos chegaram à cidade de Constantinopla, você deve colocar suas roupas de Shabat e não tirá-las, porque isso significa que o Messias está chegando a qualquer minuto. Enquanto os cristãos acreditam que Jesus Cristo foi o Messias, os judeus acreditam que o Salvador prometido que transformará as nações da Terra ainda está por vir. É claro que as forças russas ainda não entraram em Constantinopla, agora chamada Istambul, embora tenham entrado em conflito com as forças turcas na Síria. E as tropas de Putin anexaram a península da Crimeia em 2014, depois que a guerra civil eclodiu na região de Dombas de Língua Russa, no leste da Ucrânia. A profecia de Vilna Gaon foi revelada publicamente por seu bisneto, Rabi Pinchas Winston, um escritor especializado em teorias do fim dos dias. Winston diz que a situação alarmante na Europa Oriental parece ser paralela à batalha de Gog e Magog, os oponentes de Deus mencionados em alguns textos bíblicos apocalípticos. Ele também afirma que seu bisavô previu que a guerra entre a Turquia e a Rússia ocorreria antes de G.O.G. e Megag. G.O.G. e Megag são conhecidos por vir do norte, disse o Rabino Winston ao jornal britânico Daily Star no ano passado. A palavra hebraica para norte também implica oculto. As duas nações já se encontraram antes. Cada vez é como construir uma torre de explosivos. Pode parecer que pequenos eventos desencadeiam grandes conflitos, mas em todos os casos, as condições estavam lá, esperando que uma faísca os desencadeasse. Outros estudiosos também ligaram a Rússia ao invasor bíblico Gog. No início do século XIX, alguns rabinos acídicos identificaram a invasão da Rússia por Napoleão como a Batalha de Gog e Magog. Outros no século XX sugeriram que a União Soviética era a figura de Gog que poderia trazer o fim do mundo. Todos os sinais são atendidos. O Rabino Israelense Yosef Berger disse em 2017 que a formação de uma nova estrela em 2022 confirmaria as profecias bíblicas sobre a vinda do Messias. Berger explicou que o evento astronômico está escrito no Antigo Testamento. Eu vejo, mas não agora, eu olho para ela, mas não de perto, uma estrela sairá de Jacó, e um cetro se levantará de Israel, o qual esmagará a testa de Moab e derrubará todos os filhos de Sete, diz o quarto livro da Torá Judaica, números, 24 horas e 17 minutos. Berger também acrescentou que o Zohar, uma grande obra do misticismo judaico do século XVI, não apenas reiterou a profecia, mas até mesmo previsões detalhadas das cores e tipos de estrelas que apareceriam no céu antes do Messias. Se a profecia for cumprida, os aproximadamente 3.800 milhões de seguidores fiéis desses credos verão a promessa da vinda do Messias cumprida. E parece que as profecias não estão no caminho certo. O principal conselheiro de segurança nacional do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alertou no domingo que os militares russos pretendem invadir a Ucrânia nesta semana sob o pretexto de uma operação de bandeira falsa que retrata os ucranianos como agressores. A inteligência dos Estados Unidos inicialmente pensou que Putin estava preparado para esperar até o final dos Jogos Olímpicos de inverno em Pequim antes de possivelmente ordenar uma ofensiva, para evitar antagonizar o presidente chinês Xi Jinping, um aliado importante. Uma invasão russa começaria com uma chuva de mísseis e ataques a bomba seguidos por uma investida de uma força terrestre se movendo pela fronteira ucraniana. Novamente, onde civis inocentes podem ser pegos no fogo cruzado ou incapazes de se proteger. Este seria apenas o começo de uma guerra causada por alguns loucos. A profecia do Rabino Gaon de Vilna será cumprida. A profecia do Rabino Gaon de Vilna será cumprida. A profecia do Rabino Gaon de Vilna será cumprida.